A gente não gosta de 6.10. Só para o próximo? Não, não gosta. Só para que você tenha alguma coisa nesse vídeo. Está com um vídeo... Não gosta. É que tem um vídeo que está tirado. Tá com fuga. Tá com fuga. A gente não vai lá lá? Não, tá com fuga. Parece. Ok. Aquele é o centro dos barcos da... ...não é o centro. Não é o centro? Sim, é o centro. A do outro centro, ou o centro? Não é? É o centro. É, está comendo. Sim. Você vai ficar... Você vai deixar aqui? Eu vou fazer a taba que sobe. Como é que? A taba que sobe. Ah, não. Isso aí é só um espaço de casa e casa. E a gente ajudaria a ir embora. Ah, não sabe? Ah, sim. Essa virou, deva. Minha parte. A unha segunda. A gente se colocará no direito. Não, não é? A gente vai ficar com ela aqui. Não, não. Não vou ficar com as coisas sem tirante. E vou ficar com o livro. O livro é um livro. O livro é um livro? O livro é um livro. O livro é um livro. O livro é alguém. É uma mensagem, é um livro. e aí e aí Amém. 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 Eu vou deixar a finalizar aqui, para começar a fazer a finalizar. E fazer a finalizar. Eu vou deixar a finalizar aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Que tal esse prato? Que tal esse prato? Ok. A gente fez essa plástica e a gente já vai lá na parte plástica. Antes, a gente vai aqui e a gente vai fazer só no final. Tira aqui, a gente vai deixar a mão de baixo. Ok? É isso. Tira a mão de baixo, colocar aqui. Ok? Tira a mão de baixo. Tira a mão de baixo. Tira a mão de baixo, como vai lá na parte plástica. Tira a mão de baixo. Tira a mão de baixo, ela vai me Lowry, irmãn. E o meu irmão na França é padrinho, mas não tem um arido. Três dias. É. Parece a minha bonita. E essas coisas? Muitas pessoas que fizeram raio. Você se parecia lá, não? Não, minha famosa. Quando eu tiro, minha filha. Então... Eu não sei se eu vou falar isso. Eu não sei se eu não esteja. Eu não sei se eu tenho a minha família da voia, que eu tenho aqui. Não sei se eu tenho a minha família. A gente tem uma coisa de dentro. Aham! Eu acho que é bom, né? A senhora que eu falo a luz dela, a luz do que eu falo agora. Não, a luz é só quando eu falo que eu falo. Se eu falo a luz, eu falo o que eu falo aqui. Eu falo a luz do que eu falo aqui. E eu falo depois de você colocar no cuore. Está bom? Mas tudo é duro, não é? Para tocar, para colar, para tocar no sol. No sol tem uma hora de ver si. Se for tocar no sol, já está pronto a orelha. Só pintar para pintar hoje. O que acontece aqui? Deixar pintar nas mãos. Ok? Então, eu acolher estava em qualquer coisa. Então, eu deixava escondido. É? Mas eu vim deixar o pleno, né? É. Deixa eu virar a baixinha, né? É. Deixa eu virar a bela. Deixa eu virar a bela. Hoje vem pouca gente, né? É que é a pintar. Mas eles não teriam nem ciência. Tem até? Se eu não pudesse sair no outro, nós não teriam sem poder. Tem até aqui. 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 Olha, pintado isso aqui, isso aqui é que é tudo, a gente vai dar uma conversa por isso aqui parece que tem meio a uma voltada, parece que tem queimadinha. Aqui, aqui é complicado porque tem queimadinha, tem queimadinha. Então, aqui está na parte dos dados. Aqui, aqui está na parte dos dados. 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 É verdade, não é? É verdade. Eu não sei, eu vi duas horas. Só que aí, eu fico aqui, eu fico aqui no qual é o direito. Eu não sei, vocês sejam aqui mais ou não. Obrigado. 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 Amém. 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 A moi... A gente tem que se sentir com a gente que está aqui, não é? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Então, você vai fazer isso aqui? Sim. 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 O que é o corpo? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?